Tá na tela pra mim, diretora, você vai ver aí agora imagens de como estão os hospitais públicos. Nós temos imagens aí do Hospital de Planaltina e também do Agarrão. Gente, as pessoas já estão sendo atendidas nos corredores, gente tomando oxigênio, né? Ali, usando oxigênio nos corredores, tá? Pacientes entubados, não tem sequer um leito vago aí nessas imagens que a gente tá te mostrando. Inclusive, olha o consultório médico que você tá vendo aí, olha umas imagens, tem paciente dentro do consultório médico, né? No improviso ali pra poder caber todo mundo. Então, se liga, a gente preparou uma reportagem aí especial pra te mostrar, você que ainda não acredita, né? Ou não tem fé aí no poder de morte, no poder de fogo da Covid-19, se liga porque não tem vaga. Ah, Glaucia, mas eu tenho plano de saúde, tem vaga nos hospitais particulares. Tem não, querido, também, tá? São pouquíssimas vagas nos hospitais particulares. Então, é pra gente que não tem dinheiro, é pra gente que tem dinheiro. Tá difícil pra todo mundo. Então, se liga e daqui a pouco eu te mostro essa reportagem. Ela tá pronta, diretora? Não? Vamos mostrar, eu quero mostrar sim. E olha só, vamos lá, em poucos dias, né? A gente vai tá fechando aí um ano de pandemia. E é o que eu tô te falando aqui, as pessoas parecem não entender ainda o poder que a Covid-19 tem. Hospitais estão cheios, as ruas também estão lotadas. Vamos mostrar um pouquinho como é que tá a situação aqui da nossa UTI? Tem como colocar aqui pra mim? Vê se vocês conseguem acompanhar comigo aí. Enche a tela aí. Isso mesmo, diretor. Aqui, ó, gente. Taxa de ocupação total dos leitos, 92,61%. Nós temos aqui a ocupação do leito adulto, 92,52%. Ocupação de leito pediátrico, 50%, 100%, na verdade. Aqui, ó, que tá aqui nesse cantinho esquerdo aí da sua tela. E olha, eu vou te falar, tempo de internação dos pacientes, você acompanha comigo aqui nessa primeira janelinha? É porque não dá, vocês não tão vendo minha mão, né? Porque eu tô tentando mostrar pra galera aqui. Volta aqui pra mim, diretor, volta aqui. Bem nessa janelinha aqui, ó, aí pode fechar aí. Vocês vão ver que até 15 dias de permanência no leito, 94,54% das pessoas que são internadas, elas não ficam menos de 15 dias, não é? Internadas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vai mostrar essa reportagem pra vocês todos aí. Se liga que o bicho está sim pegando, tá bom? E olha, diretora, coloca pra mim de novo as imagens aí, porque nós temos aqui as respostas, as imagens, na verdade, dos hospitais, que a gente mostrou agora há pouco. A gente conversou com o Sindicato dos Enfermeiros, do DF, gente, que disse o seguinte em nota, que o sistema de saúde do Distrito Federal está colapsado, os profissionais da linha de frente estão no limite também. Já a Secretaria de Saúde disse o seguinte, que com a alta de casos de infecção pelo novo coronavírus, trabalha no limite da capacidade logística pra que nenhum paciente fique desassistido neste momento agora de pandemia, tá? A Secretaria também informou que ali no Hospital Regional de Planaltina, uma nova ala destinada a pacientes com Covid foi aberta na tarde de ontem e que os pacientes estão sendo atendidos dentro da capacidade do hospital. Já no Agarram, né, que nós mostramos também aí imagens do Agarram, Hospital Regional aqui da Asa Norte, os pontos de oxigênio são limitados, mas o tratamento não deixou de ser ofertado aos pacientes. E em relação aos equipamentos de proteção individual, porque muitos reclamam que estão sem os EPIs, né, os famosos EPIs. A Secretaria de Saúde informa que existe racionalidade nos estoques, porém não há falta desses equipamentos. Além disso, há processos de compra em andamento, né, então o governo já começou aí esses processos pra comprar esses EPIs. Tem muito funcionário, muito servidor que reclama, inclusive, da qualidade desses EPIs. A gente viu algumas imagens, inclusive, deles com a máscara e a máscara abrindo, né, a máscara vai rasgando aqui. Então, tá aí a resposta do governo. Lembrando que se a gente não ajudar, não tem governo que dê conta, não. Não tem hospital que dê conta, não. Não tem médico que dê conta, não. Não tem enfermeiro, não tem servidor da limpeza. Não tem. Então, a gente precisa, sim, se cuidar e ajudar, pelo menos, o governo a fazer alguma coisa. A gente já sabe, o sistema de saúde, ele nunca foi exemplo pra gente, não é? Exemplo que eu tô falando é de ter uma estrutura, né, super boa, tal, porque tem gente que fala, fala, ah, sistema de saúde, Glaucia, sempre foi ruim. Não, meu amor, não é assim, não. Nós estamos passando por uma pandemia e a coisa tá muito pior, muito pior.